Os finalistas da Libertadores 2023 foram definidos, você sabe, Fluminense e Boca Juniors vão fazer a grande decisão no estádio do Maracanã. Mas o nosso assunto aqui no canal é o Juventus da Moca. Será que o moleque travesso alguma vez enfrentou algum dos dois finalistas? Fique com a gente que você vai saber. Olá amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Amigos do Manto Juventino, lá em maio de 1953, antes do início do Campeonato Paulista, o Juventus fez uma excursão à Argentina para medir forças contra os quadros por tempos. A iniciativa dessa viagem foi mais uma vez do presidente juventino Modesto Mastro Rosa, ele que já havia promovido a primeira excursão do Juventus para a Europa em 1953, uma jornada épica que nós já contamos aqui no canal. E foi um vídeo muito legal, se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui para você. Vale a pena, e se você já viu, assista de novo que vale a pena mesmo. Bom, essa viagem para a Argentina teve uma cobertura da imprensa, a Gazeta Esportiva enviou um repórter para acompanhar cada passo da delegação juventina, então nós temos uma coisa bem documentada aqui. A presença dos juventinos para a série de partidas internacionais despertou o interesse da torcida, desejosa como sempre ocorre de ver um time brasileiro reeditar as velhas leads que a rivalidade, através dos anos, tem alimentado. As duas primeiras partidas dessa excursão foram realizadas em Tucumã, nos dias 19 e 20 de maio de 1956. No jogo de estreia, o Juventus derrotou o Atlético Tucumã pelo placar de 2x1. Os grenais da Moca entraram em campo com Villera, Diógenes e Gueguê, Ademar, Nicolau e Mendoza, Larrie, Tito, Orlando, Lanza e Bernardi. Esse time foi o time base durante toda a excursão. O segundo adversário, no dia seguinte, foi um combinado da cidade de Tucumã, formado, sobretudo, por atletas do próprio Atlético Tucumã e do rival, o San Martín, da mesma cidade. Essa partida teve o placar final de 2x1 para os juventinos também. O desempenho dos brasileiros chamou a atenção da imprensa argentina, que elogiou a atuação dos juventos frente aos melhores jogadores de Tucumã. Depois da partida de malas prontas, rumaram a província de Santiago del Esteiro. Enquanto viajavam para lá, chegavam também propostas de estender o passeio, saindo do interior da Argentina para atuar em Buenos Aires. No dia 23 de maio, o Juventus entrou em campo contra o selecionado da Liga Cultural de Futebol de Frias, uma associação que reúne os times da província de Santiago del Esteiro. A partida terminou sem gols e depois o Juventus rumou a Córdoba. O quarto compromisso juventino foi contra o Tajeres, ainda em Córdoba. As duas equipes empataram sem gols, 0x0. No quinto jogo da viagem, o Juventus conheceu a sua primeira derrota. Foi contra um combinado de Vila Maria em Córdoba. O placar da partida foi 2x1 para os argentinos. Consta dos jornais que o gol de empate do Juventus foi um chute de Nicolau, que chegou a cruzar a linha antes de ser afastado pelo arqueiro, mas o tento não foi anotado pela arbitragem. Se tivesse de VAR na época, a história podia ter sido diferente na nossa contagem, nos anais da história juventina. E finalmente chegamos na partida entre Juventus e Boca Juniors, o momento culminante da excursão em que a equipe da Moca chega à capital argentina. A ideia inicial era que o Juventus enfrentasse a seleção argentina, que se preparava para a Taça do Atlântico. Tonico reuniria também o Uruguai e a Itália, além do Brasil. Estava tudo acertado, mas a federação argentina resolveu cancelar o jogo sem muita explicação. O amistoso então não aconteceu, o Juventus acertou então o jogar contra o Boca Juniors. O ex-governador de São Paulo, Ademar de Barros, estava em Buenos Aires e foi convidado pelo Boca para dar o pontapé inicial nesse amistoso. Essa partida foi bem documentada pela imprensa, pela revista carioca Esporte Ilustrado, inclusive que na edição de 14 de junho de 1956 publicou essas fotos da peleja. Veja aí, as fotos mostram o arqueiro Juventino Villera tomando dois dos gols naquela partida, cujo placar final foi 4 a 1 para o Boca Juniors. Dá uma olhada também nesse recorte da revista com os placares dos amistosos realizados internacionalmente naqueles dias. Eu chamo atenção para as partidas que os times brasileiros realizaram no dia 31 de maio. Olha só, Inter de Milão 2, Portuguesa 0, Real Madrid 4, Vasco 2. Olha os jogadores do Real, olha só, hein? E olha só também ali, Boca Juniors 4, Juventus 1. Essa partida foi a última da excursão e o Juventus também tinha a ideia de esticar o passeio até o Uruguai e enfrentar o Penharol, mas não dava mais tempo. Na semana seguinte, começava o Campeonato Paulista. Agora vamos dar um salto para o ano de 1993. Em janeiro daquele ano, foi disputada mais uma edição da tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Naquele ano, a Parmalat era patrocinadora do torneio e trouxe para participar dois clubes estrangeiros que também ela patrocinava, o Penharol e o Boca Juniors. O Juventus ficou no grupo E, que também tinha o Vasco da Gama, a Portuguesa e o Boca. O Boca caiu no grupo do Juventus. E no dia 12 de janeiro de 1993, Boca Juniors e Juventus se enfrentaram pela Copinha. E se lá na Argentina, 50 anos antes, deu Boca, dessa vez deu moleque travesso, 4 a 0. Infelizmente, é um jogo que nós temos apenas conhecimento dele, conhecimento do resultado, mas não sabemos a existência de imagens e registros em vídeo, fotos dessa partida. Se você tiver, fale com a gente, estamos atrás disso. É muito interessante, seria muito legal termos imagens dessa partida. E esses foram os encontros na história entre Juventus e Boca Juniors, um dos finalistas da Libertadores. Na semana que vem, falaremos de encontros entre o Juventus e o outro finalista, o Fluminense do Rio de Janeiro. Um grande abraço pra você e até lá!